Só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Calango Graus Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Berdy Edge Sem comparações Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E poder me orgulhar Vem Deus, DJ Andar tranquilamente na favela onde eu nasci